Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com o Celso Zolim. Quando eu cheguei aqui na cidade, logo eu o conheci. E eu não sei se ele já era presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama na época, mas enfim, logo eu o conheci e foi muito bom. Foi onde que começamos a amizade, conheci a Bete, conheci os meninos, né? Eu falo meninos, quando eu falo meninos ele dá risada de mim, os rapazes hoje, né? Porque dois deles já deu netinhos pra ele, então ele tem uma neta e um neto. Boa noite, Celso. Boa noite, que bom estar aqui participando desse programa, estava com saudade. Essa pandemia afastou a gente um pouco, né? Eu falo a mesma coisa, sempre. Mas que bom estar aqui, sentir esse calor humano, sentir que essa amizade nossa, né? Você falando aí, nós estávamos, nasceu quando você chegou em Moarama e eu lembro que você foi lá nos fazer uma visita, a gente estava já trabalhando a campanha de Natal na época e nasceu essa grande amizade que perdura até hoje. Quando eu soube na época que nasceu, se não me engano, acho que era um Corolla que ia ser sorteado no final de ano. Isso me marcou tanto porque eu sempre fui apaixonada por Corolla, né? Então, não comprei Corolla até hoje, né? Comprei outros carros, menos o Corolla. Mas que é um carro muito sofisticado, um carro bom e confortável. Mas, enfim, estou aqui fazendo o comercial do Corolla. Mas foi esse o sorteio? Foi esse o sorteio, eu lembro. Foi a única vez que a Celso sorteou um carro realmente de luxo, né? E foi esse Corolla. Foi uma grande promoção, entre tantos outros que tiveram, com bastante carros. E você sempre participou com a gente, sempre foi nossa parceira. Sempre torcendo que saísse na hora de ficar lá, né, pegando os cupons, né, que saísse um meu, né, mas não saiu. Mas pode ter certeza que alegrou muitas pessoas e ajudou muitas pessoas também, sempre com os sorteios. E agora nós vamos ter, né, o final de ano, nosso Natal, nós vamos ter um sorteio grande, tanto de veículos, com motos e tudo mais. É, voltou ano passado, infelizmente a gente não conseguiu, né? Esse ano o nosso presidente Orlando está sorteando alguns carros, algumas motos, vários vale-compras, então realmente vai ter um grande Natal, tenho certeza disso. Com certeza, já é, né, em nome de Deus. Vamos falar um pouquinho da sua empresa, a Construmil. Um nome muito sugestivo. Eu passo todos os dias em frente a Construmil. Todos os dias. Passo na praça, a minha família quando vem de Cascavel sempre fazem as fotos e aparece a Construmil de fundo, sempre. Por quê? É uma loja ampla, onde quem quer construir e reformar, vai encontrar de tudo. E produtos de primeira linha. Verdade. Uma história que começou há 30 anos atrás, no último dia 9 agora, nós completamos 30 anos. Dia 9? É, dia 9 de outubro. O dia que eu completei também os 15 anos, então. Dia 9 de outubro. Dia 9. É, a Construmil abria... Dia 9 de outubro de 1991, a Construmil abria as suas portas pela primeira vez com esse nome, né? Como você disse, nome sugestivo. E você sabe que não fui eu que coloquei esse nome. Ah. Eu tinha, na época, a gente comprava aqueles telefones. Hoje tem celular, na época não tinha celular, e aquele telefone fixo. Ah. E tinha ágio, tinha muita dificuldade de a gente conseguir telefone. E eu tinha um amigo que estava vendendo um telefone porque ele ia embora para Maringá. E aí eu procurei ele para comprar, e aí ele falou assim, por que você quer esse telefone? Eu falei, porque é um número fácil, mil. O telefone da Construmil é 362, 2 mil. Eu falei, porque é mil, e eu estou botando um comércio, né, de materiais de construção. Aí ele falou brincando para mim assim, você quer esse aí porque você vai colocar Construmil, né? Eu olhei para ele e falei, é, mas na verdade eu não tinha esse nome. Olha que show! Eu estou botando esse nome, depois várias vezes eu falei, o nome da minha empresa foi você que colocou. E graças a Deus realmente deu certo, estamos lá 30 anos. Não precisava ser diferente. Não precisava, né? Então, naquele momento Deus já começou a abençoar a minha empresa. Falei, olha, vou te dar um nome para você. E usou esse anjo que hoje já mora no céu para que eu pudesse ter esse nome e esse telefone. Construmil, telefone 362, 2 mil. Agora a tua loja, a tua loja é uma loja muito bonita e moderna. Ela sempre foi neste local? Sim, ali antigamente era o depósito Aratimbó. As pessoas mais antigas de Moarama lembram disso, né? Aquelas lojinhas feinhas, portinhas de correr, tinha uns degraus para entrar, né? E nesses 30 anos a gente foi remodelando, pagava aluguel. Ampliando também? Nós fomos ampliando, nós fomos crescendo, fomos substituindo a construção, né? Principalmente depois que nós adquirimos o imóvel. E hoje a Construmil tem 2.500 metros de loja e mais quase 4.000 metros de depósito. É uma loja bem grande. Só que tem a Construmix também. E fica onde essa loja? A Construmix é um filho que nós tivemos depois de velho, né? Os filhos vão crescendo, você tem que ir ajeitando eles. Então, nós tivemos a oportunidade de comprar uma empresa que tinha um outro nome ali em frente à FIPAL. Estou fazendo propaganda também. Na entrada da cidade. E ali era o depósito Casarão. E aí, em 2014, a gente teve a oportunidade de adquirir a empresa e dar uma remodelada nela, né? E dar emprego para o Matheus. O Matheus está lá cuidando para nós. É o filho mais novo, né? E eu acho legal as pessoas chegam e falam assim, Alço, quantos anos o Matheus tem? Eu falo, tem 21 caras. Ele é um profissional, ele é um empresário, ele atende a gente, ele trata bem a gente. Eu acho ele é um barato. Ele tem uma responsabilidade. Então, isso acaba enchendo a gente de orgulho, como os outros dois filhos também, né? O Júnior está lá em Maringá com a distribuidora de cimento, que nós atendemos praticamente todo o noroeste do Paraná. Vem até aqui, Tapejara. Nós vamos até Londrina, Norte Velho. Então, faz toda aquela região. E tem o Du, Carlos Eduardo, que todo mundo conhece. O Duzão, que muita gente chama. Que é meio meu braço direito, ajuda aqui na ConstruMil, ajuda na fazenda, ajuda em todos os lugares. Está sempre pronto para me ajudar. O Júnior está fazendo o que mesmo lá em Maringá? Então, nós somos uma distribuidora de cimento. Ah, você tem uma distribuidora lá. Então, ele que toma conta. Hoje é dele, né? E essa distribuidora de cimento, ele que cuida, ele que toma conta. Acho que ele que é o dono já. Com certeza, já é o dono. E que é papai, há pouco tempo. É, eu tenho um neto que ele homenageou meu pai. Você tem uma neta e um neto, agradou todo mundo. Ele homenageou meu pai e colocou, ele fez cinco meses agora, dia 14. Depois da manhã, né? E ele homenageou meu pai, colocando o nome de Romeu, que era o nome do meu pai. Romeu, acho um nome tão bonito. E que não é muito comum também. Não é muito comum. Mas assim, é coisa de criança. Meu filho faz dez anos, onze anos que meu pai morreu. E quando meu pai morreu, ele não era pequeno. Ele tem 31 anos, tinha 20 anos. Pequeno. E ele falou, pai, o dia que eu tiver um filho, se for homem, eu vou colocar o nome do avô. E foi uma surpresa. Quando a esposa dele ficou grávida, ele conversou com ela e falou, pai, o Romeu vai nascer. E aí tem a Maria Valentina, que é uma fofura, é a filha do Duduzão. E é grudada na gente. Com certeza, ela passa a maioria dos dias, ou está na escola ou está com a avó em casa. É, e o dia que eu fiz a matéria com você lá na loja, ela estava sentadinha em cima da mesa do avô. Então, isso aí eu tenho até hoje. E a gente acaba guardando mesmo de lembrança, né? São memórias. A gente vai guardando, vai guardando. Fotos de amigos, vídeos de amigos. E assim vai, né? E ela é uma graça. Ela é bem companheirinha tua na fazenda. Ela é companheira. Ela fica um dia sem vida. Depois, quando ela vem ver a gente, ela corre para o avô e fala assim, eu estava morrendo de saudade de você. Como se tivesse muito tempo que não via, né? Então, eu digo assim, quando você tem filho, você sabe disso. Você fica naquela correria de trabalhar, de ganhar dinheiro. E às vezes, eu sempre dei atenção para meus filhos, mas não foi essa atenção que eu já... Para o neto é diferente, né? Você cuida, você brinca, você faz as coisas que o pai acha errado, né? E está tudo certo. Então, é uma fase gostosa da vida. Mas é verdade. Eu, os teus netos estão, você é mais jovem do que eu. Você tem teus netos pequenos. Minhas netas já são moças. E a gente sempre tem aquele sentimento, né? A consciência, a pedra, assim, acho que eu não fiz tanto pelas filhas, né? Hoje, Deus levou uma. Eu tenho a Ana Carla, que tem 44 anos e que me deu duas netas. São lindas. Que uma completou 15 anos agora, recém. Mas, vou cortar. Você foi caprichosa, né? Você fez duas filhas bonitas e as netas bonitas, né? Está assim, cada dia mais. As duas filhas muito bonitas. A que faleceu, eu não tinha oportunidade de conhecer pessoalmente. Muito linda. Mas eu lhe foto muito bonita. E as tuas netas, até ficar assustadas. Você tem 15 anos já. Mas muito bonita. Tem, tenho o maior orgulho. Lembro do doutor Nelly, que faleceu. Às vezes, ele falou assim pra mim. Nós conversando no hospital. E eu sempre frequentava o hospital Nossa Senhora Aparecida. E que eu, o qual eu tenho o maior carinho. Ele falava assim pra mim. Não vamos falar de netos. Porque neto, a gente fala de neto, a gente parece que fica velho, né? Daí eu falei, doutor Nelly, eu quero falar de neto sempre. Eu tenho a maior paixão por ser vó. Eu sou uma apaixonada, uma avó apaixonada. Eu gosto. É a melhor fase da vida. A mãe, olha, é a melhor fase da nossa vida. É ser. Né? O vô ou a avó. Eu sou uma apaixonada. E gosto muito. Quando eu chego lá. Vó, eu preciso muito que você dorme lá em casa hoje. Porque eu tenho que ter um papo sério com você hoje. Isso é gostoso. Tipo assim, papo de mulher pra mulher. Já eu tô nessa fase. Mas é muito bom. É muito bom a gente poder falar de família, falar de filhos, falar de netos, falar do nosso trabalho. Que nem você, completou 30 anos, eu 15. 30 anos é uma vida. Foi tudo tranquilo pra você? Você é uma pessoa muito religiosa. Eu também sou. Eu sou muito temente a Deus. E você sempre conseguiu manter a tua empresa sempre bem, num patamar legal? Tamisa, 30 anos não foi só de alegria. Teve os momentos de dificuldade também, né? Lá, desde quando começamos, só eu e a Bete e o Zé Preto. Às vezes as pessoas falam assim, você fala sempre desse Zé Preto. Tenho 83 anos, trabalha comigo até hoje. Até hoje. E assim, difícil você ver ele parado. Eu falo, Zé, você vai ficar aqui até o dia que você quiser. Eu não vou te mandar embora nunca. Mas é difícil você ver ele parado. Ele está sempre fazendo alguma coisinha. E lógico, nesses 30 anos nós tivemos momentos difíceis, momentos de superação. Uma história de muitas pessoas que se fez presente na nossa vida. Muitas pessoas que nos ajudou, né? E hoje, a gente se está aqui de arquitetos, engenheiros, construtores, pedreiros, azulejistas, encanadores, quer dizer, todo o pessoal que faz parte do segmento da construção civil, faz parte da história da construção mil, faz parte desses 30 anos, né? Então, a gente tem muita gente que realmente se tornou bastante amigo da gente, porque está conosco há 30 anos. Essa pandemia, infelizmente, fez com que a gente perdesse, não grandes clientes, mas grandes amigos, né? Porque todas as pessoas que nos prestigiam, a gente vê eles como amigos. Nós temos uma frase, aqui entra um cliente e sai um amigo. E realmente a gente trabalhou esses 30 anos dessa maneira. Então, passamos por anos difíceis, outros anos melhores. Passamos por uma fase boa, onde a nossa região, o Morama é diferente, o Morama tem muita construção, o Morama sempre constrói. A gente sempre procurou, como você disse agora há pouco, ser bastante cristão, ser bastante temente a Deus, colocar Deus acima de tudo. E, nesses 30 anos, começamos lá com caminhãozinho velho, entrei eu e a Bete e mais o Zé Preto. Hoje, nós temos uma história aí de uma frota de caminhão, de 40 funcionários só na construção, mais 25 lá na construção mix, mais 6 caminhões lá na construção mix. Então, é uma história gostosa, é uma história bonita, porque eu sempre falo para os meus filhos, a gente não pode esquecer as origens da gente. Nunca. Lembrar de tudo aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu, e lembrar das pessoas que se fizeram presente. Não é a primeira vez que eu estou aqui dando entrevista no programa da Tamires. Várias vezes a Tamires foi lá na ConstruMil, fez propaganda da ConstruMil, fez entrevista falando da ConstruMil, e tudo isso dá resultado. Tudo isso faz com que novas pessoas procurem a ConstruMil. Então, nesses 9 anos, nós temos algum diferencial. Eu assino em torno de 1.500 cartas por mês de aniversário. Nós temos em torno de 18.000 clientes cadastrados. E as pessoas falam, você não faz um carimbo. Não, porque eu gosto de olhar para cada nome que eu estou mandando naquela cartinha para saber quem é as pessoas que comprou da ConstruMil. Que bacana. E é gostoso isso, é gostoso quando as pessoas nos ligam agradecendo. Esses dias, Tamires, uma pessoa me ligou e disse assim, ó, ontem foi meu aniversário, e ninguém na minha casa lembrou. Eu cheguei e minha mulher falou assim, você deve estar devendo a ConstruMil, que tem uma cartinha aí. Ele falou, e eu peguei a cartinha, abri, li, né? E estou ligando para agradecer, porque a noite eu pensei, ah, esqueci o aniversário do Jorge hoje, né? E ele falou, e vocês lembraram ontem. Então, assim, são coisas gostosas. Momento único, não pode esquecer. São coisas que nesses 30 anos, né? Faz a gente lembrar. Então, tivemos vários colaboradores que passaram pela ConstruMil. Nós temos um colaborador lá, o Zé Preto está comigo há 30 anos. Outros com 27, 28, 25, 23 anos. Você é tipo o seu Joaquim, é tudo funcionar de bem antigo. Então, aqueles que saíram, alguns, né, Deus já levou, mas nós somos gratos a cada um, porque eu falo assim, nós temos que ser fiel ao nosso cliente, mas as duas coisas que eu mais valorizo na minha empresa não é o estoque, não é o prédio, é primeiro o cliente e depois o meu colaborador, porque sem eles não existiria ConstruMil. Não. Então, temos muita história bonita para se contar um dia para os nossos netos, assim que eles ficaram um pouquinho maiores. Celso, nós estamos falando aí de família, de negócios. Eu sempre quis ter, primeira vez que eu consigo trazer ele para o nosso estúdio, porque eu sempre fui até ele. Sempre eu, né, indo lá na ConstruMil, ligar para ele, você não quer dar uma entrevista? E amizade é isso, né, é o meu amigo, que eu também tenho um grande apreço, eu também num momento difícil. Ele me estendeu a mão. A gente não esquece essas coisas, jamais. Está no coração da gente. E a Bete também é essa mulher formidável, maravilhosa, querida, que eu tenho maior estima para vocês. E os rapazes, né? Vou falar rapazes daqui para frente, não vou falar mais os meninos. O Matheus hoje toca uma loja. Ele se vira bem ou ele precisa muito do seu socorro? Não, eu acho até que ele se vira bem. A gente, em casa, tem um diálogo muito bom, a gente conversa bastante, então... A família é muito unida. Ele passa os problemas do dia, às vezes troca ideias, às vezes o pai está acontecendo isso, o que eu faço? Mas eu diria que pela idade dele, ele é excelente, ele se sai bem. Vai bem tranquilo. Ele consegue administrar com bastante facilidade. Ele ficou um tempo comigo, né? Aprendeu bastante. A gente foi orientando ele, mostrando, né? Assim, graças a Deus, tanto ele como o Júnior, que ficou comigo também, quando ficou sozinho, conseguiu bater asas e voar. Agora, isso que é o gostoso, né? Os meninos, os rapazes, vamos falar dos meninos, os meninos aí cresceram junto com você dentro da empresa e hoje são empresários também. Isso que é o bonito, né? É o legado do pai. É verdade. Sabe, a gente tem orgulho dos filhos, né? O Júnior, e assim, todos eles são empresários, são bastante cristãos. O Júnior vai na igreja duas, três vezes por semana, ele vai em Maringá, participa das coisas, ajuda. Você também aqui, né? O Matheus toca um grupo de jovens dentro da igreja, participa bastante, né? Tem envolvimento bonito. Tem envolvimento bonito. Então, assim, envolve empresarialmente e se envolve religiosamente. O Du, um pouquinho mais afastado, mas também tem um coração de ouro, participa bastante e a gente sempre passa isso pra eles, que não existe sucesso sem Deus. Você não consegue trilhar sozinho. Então, você tem que colocar Deus acima de tudo, colocar Deus na frente, fazer, olhar sempre as suas origens, de onde você veio. E, graças a Deus, isso eu consegui passar pros meus filhos. Eu sempre falo, olha, o cliente, ele tem que ser bem tratado, ele não pode ser enganado. Eu vejo algumas coisas erradas em certos tipos de comércio. Você vai falar, eu não quero isso pro meu. Se tiver que vender a menos, mas não fazendo isso, eu vou vender menos, não tem problema. Mas eu quero manter esses lucros que eu disse aqui agora. Lá entra um cliente e sai um amigo. As pessoas aprendem a respeitar a gente, admirar a gente da mesma maneira que a gente admira eles. Então, isso é muito importante. Menos lucro e respeito. E respeito. Sabe, Damir, um dia, há bastante tempo atrás, talvez você não lembre disso, você falou assim pra mim, logo que você chegou, eu tava na Sil, você falou assim, Celso, o pessoal quase não faz comigo, tô começando agora, me ajuda que eu preciso. E eu conversei com a Anitta, e a Anitta falou assim pra mim, Celso, essa mulher tem muita audiência. Mulher é muito boa. E aí eu disse pra você, eu não vou fazer a gente distribuir a mídia da Sil, né? E eu falei pra você, não sei se você lembra disso, eu não vou fazer porque você precisa. Eu vou fazer porque você é capacitada pra fazer, é profissional e tem bastante audiência. Então, eu vou fazer pela tua competência, não pela tua necessidade. E foi verdade mesmo. E está até hoje, sempre a Sil, o que fizer, sempre vem uma fatia do bolo para o meu trabalho. E eu sou muito grata por isso. Um abraço, Orlando. Orlando é um grande companheiro. Exatamente. E tudo começou por ali, né? Porque você sempre teve consideração pro meu trabalho, por mim. Um dia ele falou assim, a gente é tão amigo, mas tão amigo, que a minha empresa não está dentro do programa dela. Eu não patrocino ela. Pela amizade que a gente tem. Mas estava sempre fazendo alguma coisa, não em termos de propaganda, mas você estava sempre nos entrevistando, sempre fazendo... Sim, de um jeito ou do outro, a gente sempre, falada construiu. Uma vez eu entrei dentro da loja e vi um fogão acoplado a uma pia. Eu achei tão gracinha aquilo, mas tão gracinha. Eu não sei, não vi mais. Você só teve uma época? Nós tivemos uma época, aquela indústria acabou fechando, né? Mas era tão bonito para quem morava em apartamento pequeno, casa pequena. Vendia-se muito. É, o estudante morando sozinho. Eu achava tão bonito. Eu falei para ele assim, eu quero falar disso dentro do programa, hein, Celso? Por favor. A empresa fechou, então daí não deu certo. Não falamos. Não falamos daí. Eu só vi aquela época também. Mas amizade é isso. Amizade não pode ser em cima de negócios. Com certeza. Amizade é do coração, é de verdade. Eu costumo sempre dizer para os meus colaboradores, quando alguém entra naquela porta e você achar que ele é um potencial comprador e que você vai ser o vendedor e vai ganhar comissão, você corre um sério risco de não vender. Agora, quando a pessoa entrar dentro dessa porta e você é ela como uma pessoa que abriu mão de estar em outros vários lugares para estar aqui e que ela precisa da solução para um problema que ela tem, você resolvendo o problema dela, a venda vai ser uma consequência e, consequentemente, você vai vender e vai ganhar a sua comissão. Então, olhe sempre na pessoa que vai entrar aqui, não como alguém que veio comprar, mas como alguém que veio com um problema e precisa de uma solução. Se você tiver a solução para essa pessoa, essa solução vai se transformar em venda e, consequentemente, você vai receber, pelo teu trabalho, a sua comissão por isso. E, graças a Deus, tem dado bastante certo. A gente, como eu disse para você, nós temos mais de 18 mil clientes cadastrados. É. Sabe? Fizemos venda, assim... É, bastante. Eu já vendi para Rondônia, eu já vendi para Capim Seco, na Bahia, eu já vendi para... Não sei o que era, Aires, no Rio Grande do Sul. E por que você... Para várias cidades. Por quê? Por motivo de valores? Por motivo de valores, por negociações que tinham um volume muito grande, as pessoas entraram em contato com nós e deu certo. Em Capim Seco, na Bahia, nós vendemos para uma empresa, na verdade, de uma arama, só que nós entregamos lá, então nós vendemos para a filial de lá. Mato Grosso, todinha a gente vende bastante, graças a Deus. Então, assim, quando você faz as coisas com amor, com dedicação, Otamires, as coisas expandem, sabe? Deus abre caminhos e não uma pessoa fala para a outra. E esses dias chegou uma pessoa do Mato Grosso e disse assim, aí eu vim comprar aqui porque uma conhecida minha da mesma cidade me disse assim que ela nunca entrou em uma loja para ser tão bem atendida, que as pessoas estavam motivadas, mostrando o produto, não se preocupou em se ia vender ou não ia. E a casa dela ficou muito bonita depois de pronta e eu vim aqui comprar também. Então, sabe? Essas coisas são interessantes. Você sabe quando as pessoas compram na ConstruMil do começo ao fim e ela vai morar na casa? Aí é a Bete que faz isso. A Bete pega uma cartinha que a gente tem lá, desejando que Deus abençoe o lar da pessoa, que ela possa ser feliz junto com a família naquele lar, algumas coisas que a gente escreve, e pega uma flor e a gente leva lá. E assim, é interessante, às vezes as pessoas choram, sabe? Então, emociona a gente. E esse tempo atrás uma senhora foi lá e falou assim, ah, eu vou comprando tudo aqui, será que no final você vai mandar uma flor para mim? Porque a minha comadre recebeu. Eu falei, não, pode ter certeza, você vai receber sim. Então, assim, são coisas simples, mas que... É gratificante. É gratificante e motiva a gente no dia a dia a estar sempre procurando fazer o melhor. Mas é a verdade, esse homem é muito emotivo. Só de falar isso, ele já fica com a sua encheira. Não, ele quase chora. Ele é muito emotivo. Mas voltando à nossa Construmil, você sempre procura estar atualizado com o que há de mais moderno no momento? Você viaja, participa de feiras? Como é que é? A gente tem que estar atualizado, né? A Construção Civil tem uma feira muito grande em São Paulo, esse ano passado, esse ano, aliás, não teve, né? O ano passado teve, por causa dessa pandemia, mas nós estamos sempre em contato com as grandes indústrias, sempre recebendo diretores de indústria que vêm nos trazer, junto com seus representantes, aquilo que existe de melhor, aquilo que existe de mais moderno. A Construção Civil tem aperfeiçoado demais, principalmente em termos de porcelanato, de metais, de louça. Então, assim, as coisas têm pegado uma proporção muito grande e nós temos que estar atentos a tudo isso. Então, a Construção Civil está sempre com novidades, sempre com produtos da última moda, sempre buscando uma parceria com as grandes indústrias para que a gente possa ter um preço acessível. Mas, assim, você tem que acompanhar, você não pode deixar de acompanhar, porque, às vezes, essa indústria não faz, mas a outra faz. Então, nós temos um rol de indústrias que a gente tem que estar sempre acompanhando e procurando ter aquilo que eles têm de melhor, de mais moderno, para levar para os nossos clientes. Por isso que, graças a Deus, a gente tem alcançado atender em casas de padrões muito grandes, um marama, você sabe, padrões altíssimos, que tem acontecido em um marama, principalmente nesses condomínios fechados. E a Construção Civil está sempre presente, pelo relacionamento que nós temos com os profissionais da Construção Civil, pela amizade que nós temos na cidade inteira. Então, a gente tem que estar acompanhando o desenvolvimento daquilo que acontece no dia a dia na Construção Civil. E a gente procura sempre acompanhar, estar sempre atento para que nós possamos trazer o mais rápido possível para dentro da nossa loja, para a gente mostrar isso para os nossos clientes. Estamos vivendo uma época de pandemia, uma época difícil, o material de Construção, eu costumo brincar, esse dia que está mais difícil comprar do que vender. Está faltando muito produto, ainda está faltando. Mas a gente tem superado isso, nós temos bons parceiros que têm dado uma prioridade para a gente, e os produtos têm chegado e têm agradado bastante aos nossos consumidores. E é verdade, a tecnologia avançou muito na área da construção, materiais de construção, principalmente acabamentos. Eu entro lá na Construção Civil, às vezes, para ficar namorando, azulejos, revestimentos, as coisas todas, porque é lindo, gente, peças lindas. Eu, a tua colaboradora lá, como é que é o nome dela, do café? A Giane. Mas eu dou muita risada com ela. Ela falou assim, eu não saio dessa loja, o dia que eu saio dessa loja, eu vou tomar banho nessa banheira que está ali na porta, lá tem a maior admiração pela banheira. Então, até banheira você encontra lá na loja. E o material de construção mudou muito, né? Antes, pessoal, o material de construção é calcimento, pedra, e lajota. Não, hoje nós temos todos os segmentos, nós temos banheira, nós temos laminado, nós temos aquecedores solar. Então, você vai ampliando o leque de produtos a oferecer aos clientes. A própria construção vai mudando bastante, e você tem que estar apto a atender seus clientes com esse novo tipo de produto, que até então o material de construção não vendia. Mas é interessante, se vende muita banheira, se vende muito aquecedor solar, hoje a energia está cara, então todo mundo está buscando. E falar em banheira, aquela banheira é diferente, é uma banheira grande, muito bonita, né? Bem diferente daquela comum que você conhece, você coloca um imóvel e tem a banheira. Então, banheira assim de 20, 30 anos, vai ver a banheira moderna que tem na construção, você fica, fica de queixo caído, como dizem. E para isso a gente tem que trabalhar. Nós temos uma menina lá que a Tamisa vai colocar um piso nessa sala, ela vem aqui, tira a foto, você vai, escolhe dois, dois, três tipos de piso, ela consegue montar, quer montar um banheiro, aquela banheira, mais um revestimento, um piso, combinando tudo, ela monta, e você vai ver em 3D, então você vai ver como se você estivesse vendo a tua casa pronta. Ah, eu não gostei desse, eu prefiro esse, vamos mudar esse detalhe, então assim, você consegue ver a tua casa pronta antes dela ficar pronta, né? Isso a mulher, o homem não tem essa visão, né? A mulher vai lá e vê duas peças de piso, ela consegue enxergar aquilo numa cozinha, num banheiro, pronto. O homem, infelizmente, não tem essa, essa condição de ver isso, então muitas vezes a gente fala assim, a mulher fala, nem precisa, não precisa assim, porque eu não entendo de nada, isso aqui monta, que eu quero ver pronto. Mas é assim, a mulher tem essa facilidade em ver, o homem não tem essa... Ainda bem, ela faz tudo e ele paga, é esse o caminho, né? Eu sempre falo que, uma amiga sempre fala, o homem pra ser chique, tem que ser chique, dá choque, dá cheque. Então, que pague as contas da mulher. Mas bem, não tá bem assim hoje também não, né, Tamira? Não, não está mais assim. A gente percebe assim, em todos os casais hoje, os dois trabalhando, as mulheres estão ajudando bastante, eu sou fã de mulher, porque eu falo assim, a mulher trabalha na rua, na empresa, trabalha em casa, cuida de filha, a mulher trabalha... Se viram nos 30. O homem, quando ele tá em casa, ele deita no sofá, a mulher só para trabalhar quando vai dormir. Eu costumo assim, eu olho minha esposa, eu falo assim, poxa vida, a mulher levanta trabalhando, vai dormir trabalhando, ela só para para dormir. Então, o que a mulher faz, a gente tem que tirar o sofá, e a gente percebe assim, ali na loja, as mulheres são bem dependentes, os casais, a mulher consegue ter essa visão de que vamos fazer o melhor, economizando, eu acho bonito, eu valorizo bastante a família, e às vezes eu fico olhando lá, meus colaboradores atendendo aquelas famílias que vai a esposo, esposo, filhos, e eles fazem orçamento. Todo mundo escolhendo o material junto. Todo mundo escolhendo, depois todo mundo fazendo conta, como é que nós conseguimos pagar, como é que conseguimos pagar, então assim, eu costumo dizer para meus colaboradores, olha, se vocês exercem 5 pagamentos, em 10, em 8, pode ficar tranquilo, isso vai pagar. Sentaram, conversaram, fizeram conta, às vezes foi embora, voltou no outro dia, então são pessoas que realmente estão comprometidas em comprar, em pagar, em manter o nome, então, isso é muito gostoso. Pois é, o nosso tempo acabou. Eu sempre falo que conversar com o Celso é assim, a gente tem vontade sempre de conversar mais e mais, porque nós temos muito o que conversar, muito, pela amizade que a gente tem de tantos anos, e agora também, essa empresa maravilhosa, respeitada na nossa cidade, que fica aqui em Moarama, no Paraná, ConstruMil, que completou 30 anos, então, é uma história bonita. Meu amigo, eu vou te deixar bem à vontade, para você deixar aquele recado legal, para todos de casa, aquelas pessoas que te acompanham há tantos anos. Então, eu sempre falo que as coisas acontecem por Deus, né? Então, desejar a você cada dia mais sucesso, que Deus abençoe cada dia mais esse programa, que seja líder de audiência, não, porque já é, acho que não tem mais aonde que ser tanto que cresce, né? Obrigada. Mas, para agradecer a você pelo teu trabalho, a todos aqueles que veem o teu programa, todos os dias, nesse horário, né? E dizer que a ConstruMil é grata a Moarama, a toda a região, né? E a pessoas que, da imprensa, a pessoas da concessão civil, que levam o nome da ConstruMil, que valorizam o nome da ConstruMil, a todos os nossos quase 20 mil clientes que nós temos cadastrado, mais de 18 mil, né? Deve estar chegando a 20 mil. E agradecer e desejar a todos um já, nós estamos em outubro, daqui a pouquinho já é dezembro, então desejar a todos um ótimo final de ano, que Deus abençoe e dizer que a ConstruMil está sempre lá de portas abertas para recebê-los, independente de comprar ou não, mas para tomar um cafezinho e para ficar lá namorando as coisas bonitas que tem, como diz a Tamir. É verdade, é muito lindo. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, a nós todos. Beijo para a família. Beijo, Beth. Que Deus abençoe você, minha querida, e para os netos também, para a neta, para o neto e para os meninos. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque tem culinária.